. Vamos começar então. O que você gosta de comer, Chopper? Eu gosto de comer bolo, gudão doce, leitinho... Eu gosto de torta. Você só gosta de porcaria, Chopper? Cadê a comida? Cadê a proteína? O carboidrato? Ah, eu gosto de hambúrguer. Beleza, não fala mais nada. Vamos aprender a fazer o hambúrguer. O que tem no hambúrguer, Chopper? Uai, tem hambúrguer. O que mais, Chopper? Ele já não é assim, ele já nasce. A gente já vai comer? Para ter hambúrguer tem que matar as vacas primeiro. A história é essa aí, mano. Como assim? Calma aí, mata a vaca? Isso aqui, Chopper, vem da vaca, do boi. Eu não quero comer isso, não? É que é sim, é gostoso, vem cá. Mas eu sou um reno, isso é errado. É tipo você comer carne humana. É, carne de reno deve ser gostosa. Não quero falar sobre isso, vem cá. Primeira coisa para se fazer, você tem que botar o hambúrguer no fogo. Então vem cá. Mas eu não quero fazer isso com a vaca. Bota aí no foguinho. Mas Sandy... Coloca no fogo. Mas a vaquinha, Sandy... Ela já está morta, Chopper. Eu vou comer bicho morto, Sandy! Eu vou comer bicho morto, Sandy! Eu vou comer bicho morto, Sandy! E aí... E aí...